Júlio é mês de aproveitar o friozinho. Nossa dica é voar para o sul, pousar em Porto Alegre ou Caxias do Sul, alugar um carro e cair na estrada em direção a uma das mais charmosas regiões do Brasil, o Vale dos Vinhedos. O Vale dos Vinhedos é uma região dos sonhos, um lugar onde algumas pessoas abnegadas, alguns imigrantes italianos, transformaram num pequeno pedaço da Europa. A nossa região se caracteriza por pessoas muito agradáveis, são pessoas que têm uma boa educação, elas recebem muito bem o turista. Uma cultura fantástica dos imigrantes italianos, que é próspera, que está viva, uma gastronomia muito variada, deliciosa. É um lugar maravilhoso onde se bebe grandes vinhos. Os vinhos da nossa região são vinhos que têm uma potência de cor muito elevada. Nós temos uma altitude muito boa, nós estamos em torno de 700 metros acima do nível do mar. Isso propicia noites muito frias, mesmo no verão nós temos um salto térmico bastante grande. Isso aí propicia vinhos com muita cor e bons aromas. Nos vinhos tintos essa intensidade corante é muito importante. Então são vinhos gastronômicos. O que quer dizer vinhos gastronômicos? Vinhos que acompanham muito bem a comida. O nosso cardápio, os nossos pratos, realmente eles combinam muito com o vinho. Alguns mais brancos, outros mais tintos. A culinária típica do Vale dos Viedos é aquela do imigrante italiano, então ela é típica regional italiana, onde ela leva muito aquele tempero da nona, onde ela tem muita aquela autenticidade, a originalidade, mas da culinária típica italiana regional. Os principais pratos que eles aqui adequaram a essa região foi a massa, o galeto ao primeiro canto, a polenta, a salada de radite, o pão colonial, a sopa que é o capilete em brodo. Nós nos distinguimos também nessa região por vinhos brancos muito bons para espumante, né? Os espumantes brasileiros são considerados os melhores do mundo, porque esse frescor, essa acidez que tem é muito importante no caso do espumante, né? Bom, hoje aqui no Vale dos Vinhedos, aí você consegue visitar as vinícolas, provar excelentes produtos entre vinhos, espumantes, alguns destilados também. A família Buco começou a história produzindo grapa. Aí, como a cana-de-açúcar se adaptou muito bem aqui no Vale do Rio das Antas, por a gente ter aqui um microclima próprio do Vale, que em função da neblina que se forma no Rio aqui, então nunca tem formação de jada. Por isso a gente consegue produção de cana-de-açúcar e qualquer outro tipo de fruta tropical. Então, por causa disso, a família Buco começou a produzir cachaças, desde a época da imigração, e nesse projeto aqui a gente está desde o ano 2001. Música Você tem toda uma estrutura onde você pode estar hospedado, entretenimento. Música Bom, o nosso hotel surgiu como uma proposta de criar algum meio de hospedagem onde o principal culto fosse o culto ao vinho, à gastronomia e ao bem-estar. Então, nós colocamos aqui um spa de vinoterapia. Música Nós temos uma das maiores adegas em hotéis do Brasil. Nós temos o nosso próprio vinhedo. Nós temos o nosso próprio vinho. Música 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 Música